Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Antes de mais, eu não podia continuar este vídeo sem vos deixar aqui uma palavra de agradecimento. Neste momento o canal já ultrapassou os 4 mil subscritores e, portanto, quero-vos deixar aqui o meu bem-agem por todo o apoio que contribui para que o canal se tenha mantido e para que eu também vos vá conseguindo trazer este tipo de conteúdo para tornarmos aqui as nossas casas mais inteligentes e agradeço também estarem desse lado, aqui a acompanhar as minhas aventuras na minha própria casa. Portanto, mais uma vez, meu bem-agem. No vídeo de hoje vamos falar aqui sobre Shelly e sobre as diferenças entre eles. Há muita confusão ou alguma confusão, principalmente entre o Shelly 1, o Shelly 1PM e mais recentemente com o Shelly 1L. Portanto, são todos Shelly 1, só têm ali uma diferença no nome e muitas vezes geram alguma confusão. Eu hoje o que vou fazer é precisamente detalhar aqui algumas das diferenças entre eles para que vocês percebam efetivamente o que é que cada um faz e, se calhar, dar-vos aqui um exemplo ou dois de onde é que é mais aplicável usar um Shelly ou o outro. Vamos então começar por aqueles dois Shellys que, de certeza, mais confusão gera, que são o Shelly 1 e o Shelly 1PM. Estes, com certeza, são os que mais dúvidas suscitam, porque também são os mais idênticos até visualmente. Qual é que é, sim, a principal diferença entre eles é o facto de o Shelly 1PM fazer medição de consumo e o Shelly 1 não faz. Esta, logo à partida, é a principal diferença entre eles. De resto, eles são idênticos. No tipo de utilização que lhes podem dar, no tipo de controle que eles permitem. Portanto, têm ambos apenas uma saída. Podem colocá-los, por exemplo, num interruptor simples, que tenha só um botão. Podem colocá-los numa tomada. Aí, por exemplo, nas tomadas, se calhar, já faz mais sentido o Shelly 1PM, porque, precisamente, faz a medição de consumo. E assim conseguem saber tudo o que têm ligado na tomada, quanto é que se dá a consumir. No entanto, eles têm, resumidamente, a mesma utilização. Qual é que é uma diferença adicional que o Shelly 1 tem e o 1PM não tem? É que este Shelly tem contacto seco. Há alguns aí, há de estar a passar um vídeo onde eu falo sobre contacto seco e o que é que é um contacto seco, mas de forma muito simples. Significa que a corrente que alimenta o Shelly não tem ligação com a corrente de saída. É isto que vos permite, por exemplo, com toda a segurança, usar o Shelly 1 para controlar os motores dos vossos portões de garagem, portões da rua, etc. Portanto, o Shelly 1 é o Shelly indicado para o controle de portões. Estas são, essencialmente, as duas diferenças entre eles. 1PM mede consumo, o Shelly 1 não mede e o Shelly 1 tem contacto seco, o Shelly 1PM não tem. Fora isso, a nível das características e da corrente que eles suportam, das cargas que eles suportam, tudo, eles são totalmente iguais. Uma outra coisa é que o Shelly 1 permite ser alimentado com corrente de baixa voltagem de 12V, e o Shelly 1PM permite apenas ser alimentado com baixa voltagem, mas a partir de 24V. Estas são, essencialmente, as diferenças entre eles. No final do vídeo eu faço um resumo de onde é que eu aplicaria um e outro, para que vocês consigam ter essa ideia. Juntando agora aqui à conversa, mais um Shelly, temos o Shelly 1L, que é o mais recente da série 1. Qual é que é a principal característica deste Shelly? É poder ser utilizado sem recurso a fio neutro, ok? Ambos os Shellys que eu acabei de mostrar precisam de fio neutro para serem alimentados. Este Shelly 1L podem usá-lo com fio neutro, no entanto, ele permite controle de lâmpadas sem ser necessário fio neutro. É a principal vantagem deste Shelly, ok? Depois, fora isso, ele suporta uma amperagem inferior às do Shelly 1 e 1PM, aqueles suportam até 16A, este suporta apenas 4A, e deixo aqui uma ressalva, é que para utilizarem este Shelly em comutação, o esquema é um bocadinho diferente do dos outros Shelly. Algures, há de estar aí a passar um vídeo onde eu falo sobre isto. Fora isso, ele faz também medição de consumo, e tal como o Shelly 1PM, ele não tem contacto seco. A corrente de entrada vai ser sempre igual à corrente de saída. Eu acho que, a nível dos Shellys 1, estas são as principais diferenças entre eles. No entanto, e já que eu estou a falar sobre isto, eu aproveitei e trouxe também um Shelly 2.5, e onde rapidamente vos vou dizer quais é que são as principais diferenças deste para aqueles. Muito simples. Aqui é tudo a duplicar, portanto, qualquer um daqueles Shellys que eu acabei de mostrar tem apenas uma saída, portanto, falando no caso do interruptor, vocês conseguiriam controlar um interruptor de um botão. Com este, conseguem controlar um interruptor duplo. Algures vai estar aí a passar um vídeo onde eu mostro isto, ok? Ele suporta por cada canal, portanto, por cada canal de saída, até 10A. Este Shelly faz também medição de consumo, ok? Onde quer que o coloquem, ele vai medir o consumo do que cá esteja ligado. E uma das grandes características do Shelly 2.5 é que é o único Shelly, pelo menos até à data deste vídeo, que suporta modo de persiana, ok? Portanto, com este Shelly, vocês podem instalar nas vossas persianas que já tenham em casa com motor, e ele vai controlar as vossas persianas com percentagem, tem muitas funcionalidades a nível de segurança, para controle de obstáculos, etc. Portanto, ele consegue gerir muito bem as vossas persianas. É a principal característica deste Shelly 2.5. Portanto, eu acho que, de forma muito simples e muito rápida, as diferenças são estas. Eu julgo que não me esqueci de nenhuma, mas dê-me a vista de olhos na descrição, que na altura em que eu estiver a lançar o vídeo, se me lembrar mais alguma coisa, eu deixo na descrição. Portanto, eu acho que aqui, a nível da diferença das características que estamos falados, eu vou-vos dizer agora, a nível de utilização. Portanto, Shelly 1 podem usar em tomadas, em interruptores, e é o indicado para usarem no controle dos vossos portões de garagem, pela questão de ter o contacto de sim. O Shelly 1PM, tirando a parte de usar no portão de garagem, podem usá-lo exatamente nas mesmas situações onde usariam o Shelly 1. Portanto, no interruptor de lâmpada, numa tomada, etc. Com a defensa, que este vai fazer a medição do consumo, da tomada, da luz, etc. Às vezes perguntam, ele pode ser usado para controlar portões de garagem? Pode, mas eu não recomendo, e além disso, o Shelly 1 é mais barato, e a questão do consumo no portão, acho que não me faz, assim, tanta relevância para que usem este num portão de garagem. O Shelly 1 é o mais indicado, ok? Depois, Shelly 1L. Ele pode ser usado para controlar qualquer coisa, desde luzes até outro tipo de aparelhos eletrónicos. No entanto, eu acho que o uso mais indicado para este Shelly é mesmo apenas o controle das luzes, ok? Controlo de iluminação. Ele funciona, lá está, como eu disse, sem fio neutro. Vocês colocam isto atrás do interruptor que já têm. Só vão ter lá fase e saída para a lâmpada. É o que ele precisa para ser alimentado. Depois podem é precisar de colocar o pequeno bypass na lâmpada. Se forem ver o meu vídeo sobre o Shelly 1L, eu falo sobre isso. Mas, claramente, o Shelly 1L é para ser usado em iluminação. O Shelly 2.5 pode ser usado também em todos estes sítios, exceto, mais uma vez, o portão de garagem. Portanto, podem usar em iluminação. Ele até tem duas saídas. Podem usar em interruptores com botões duplos. Podem instalar em tomadas. E podem também, e é se calhar o uso mais dado a este Shelly, instalar nas vossas persianas para que tenham o controle das mesmas através deste Shelly 2.5. E ficam assim apresentados os diversos Shellys. Espero que vos tenha sido útil. Espero que desta forma consiga aqui esclarecer um bocadinho as diferenças entre cada um e qual é que é a utilização mais adequada a cada um deles. Isto não fica limitado às opções que eu disse. No entanto, aquilo que eu vos transmiti são as opções mais usadas para cada um destes Shellys. Ok? Mais uma vez, se gostaram, deixem o vosso like, partilhem o vídeo, subscrevam o canal. Obrigado. Até ao próximo vídeo.